Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e começa agora mais o Nitro Dungeon, que é o meu vlog de dicas e sugestões para jogadores e mestres de RPG de mesa. Para esse vídeo especial criado para o Dia Nacional do RPG de 24 de fevereiro de 2019, vou dar algumas dicas de como criar aventuras one shot. Aventuras one shot são aventuras curtas que podem ser mestradas em uma única sessão de jogo. São muito práticas para mostrar novos RPGs para seus jogadores ou para mestrar em eventos de RPG. Normalmente elas têm de 1, 2, 3, 4 até 6 horas de duração e são muito divertidas, pois os jogadores costumam se arriscar muito mais com personagens que normalmente só jogarão uma única vez. Em uma aventura one shot ou aventura curta, ao contrário de uma longa campanha, você não terá várias sessões para desenvolver muitos dos elementos que tornam as aventuras de RPG bem imersivas, como cenas detalhadas com contextos complexos, personagens significativos, conspirações complicadas, muitos personagens do mestre, muita interação, muita exploração e vários vilões. Para aventuras curtas, você precisará ser eficiente com o tempo que tem, tanto durante o planejamento quanto na mesa de jogo. Prepare a aventura concentrando-se no essencial que são a criação prévia de personagens dos jogadores e o planejamento do começo, do meio e do fim da aventura, e do clímax, tendo em conta a limitação do tempo. Para aventuras one shot, você pode levar vários personagens dos jogadores já pré-criados, para eles poderem escolher, ou criar personagens junto com os jogadores em algum momento, antes dessa sessão one shot, antes dessa sessão curta. Por exemplo, você pode contatar os seus jogadores por e-mail, antes da sessão one shot, e ajudá-los a criar os personagens para a sessão curta. No caso de eventos, leve vários personagens prontos para os jogadores escolherem. Uma dica é criar uma aventura que se encaixe nesses personagens criados previamente, ou planejar uma aventura que seja facilmente adaptável para os personagens que os jogadores criaram. Essa adaptação ajuda muito no ritmo da aventura e na diversão, pois ao criar eventos customizados para os personagens, a imersão dos jogadores é muito maior. Uma aventura one shot, ou curta, deve ter uma premissa interessante. Mas o que é premissa? Premissa é uma ideia básica da aventura e um gancho de trama convincente, que ela começa com um gancho de trama, que é o que acontece no primeiro evento da história e que irá conquistar o interesse dos jogadores e os motivará a seguir na aventura. Em sua aventura one shot, você precisa conquistar as atenções dos jogadores logo de início e começar a aventura o mais rápido possível. Uma dica para escrever uma aventura curta é pensar primeiro no clímax, e você vai escrevendo de trás para frente, criando a aventura ao se perguntar como os personagens dos jogadores chegarão a esse clímax. Toda aventura começa com uma premissa, que é uma ideia geral do que vai acontecer nessa aventura. Pode ser uma situação ou um contexto específico que incentiva os jogadores a agir. Então vamos ver alguns exemplos de premissa. Por exemplo, os personagens jogadores, os PJs, têm um objeto ou uma pessoa valiosa que precisa ser levada para um lugar seguro ou para o seu legítimo dono, etc. Eles devem empreender uma jornada perigosa na qual uma ou mais facções tentam privá-los da coisa que está em seu cuidado. Outra premissa, os PJs são atacados ou ameaçados por um grupo sem nenhuma explicação clara. Eles devem resolver o mistério dos motivos dos agressores e, ao mesmo tempo, sobreviver a mais ataques. Outra premissa, os PJs são aprisionados e devem planejar uma fuga, superando quaisquer guardas, medidas automáticas e isolamento geográfico que a sua prisão lhes impõe. Então essas são premissas para você criar uma aventura. Outra, mais uma premissa, os PJs são caçadores de tesouros e escutam que um tesouro muito valioso está em um certo lugar. Eles vão explorar e precisam lidar com seus habitantes sobrenaturais para pegar o tesouro e sair de lá vivos. Porém, no final, virada de trama, o tesouro em si é algo muito perigoso e tem vontade própria e vai tentar matar ou controlar os PJs. Então depois que você definiu a premissa, pense em uma cena de abertura interessante e emocionante. Então vamos ver alguns exemplos de cenas de abertura. Os PJs sofrem um ataque surpresa em algum lugar. Os PJs começam presos em um lugar horrendo. Os PJs começam no meio de uma tempestade e acabam buscando abrigo num lugar repleto de monstros. A dica para essa primeira cena é começar no meio da ação, ou seja, no meio de uma cena de ação, porque aí você já pega a atenção de todos os jogadores e aí você pode prosseguir com a exposição do objetivo principal da aventura. Em seguida, crie o antagonista ou vilão principal e o principal obstáculo a ser superado ou conflito a ser resolvido na história. Decida quem é o grande vilão da aventura, um personagem que tenha a ver com a premissa que você criou a aventura. Pense nas motivações desse vilão, em seus seguidores e em como ele poderá agir para impedir que os PJs o derrotem. E o mais importante, pense nos obstáculos e conflitos que os personagens dos jogadores terão que superar e resolver. O segredo aqui é simplificar e não complicar. Aventuras one shot ou aventuras curtas são mais simples do que aventuras de campanha. Então tenha sempre isso em mente, porque você tem limitação de tempo. Mesmo assim, você pode e deve colocar uma ou mais reviravoltas de trama. Algo surpreendente que altera o que os jogadores acreditam estar acontecendo, ou enigmas e mistérios a serem resolvidos com pistas ao longo da aventura. Aventuras curtas precisam de um objetivo claro e específico e fácil de entender. Não perca muito tempo com o cenário. Explique apenas o necessário para que os jogadores entendam o contexto da aventura e o que eles têm que fazer. A partir desse ponto, pense nos obstáculos que os PJs teriam que superar até chegar nesse vilão e comece a detalhar os eventos ou situações no começo, no meio e no final da aventura. Lembre-se que você tem pouco tempo. Assim, uma aventura one shot ou curta, dependendo do sistema de RPG, você terá tempo para, por exemplo, um, dois, três combates ou um, dois ou três, quatro momentos de representação e interação entre PJs e PDMs, investigação, exploração, etc. É muito pouco tempo. Vamos ver agora algumas dicas para o começo de uma aventura one shot. Imagina que o evento inicial irá lançar os PJs na aventura e os PDMs, personagens do mestre, que irão interagir com os PJs e orientá-los sobre o contexto, ou até mesmo passar o que os PJs deverão fazer. Crie os inimigos iniciais ou os obstáculos iniciais para esse primeiro evento. Lembre-se que esses inimigos devem estar relacionados com o grande antagonista ou o grande problema do clímax. Esses PDMs podem ser aliados, inimigos ou indiferentes aos PJs. Para o meio da aventura, crie os locais, os inimigos secundários, os obstáculos que os PJs enfrentarão. Outra dica é criar desafios específicos para cada uma das possíveis classes ou tipos ou arquétipos de personagem ou clãs de vampiros, seja lá o que for. Por exemplo, se for um RPG de fantasia medieval, crie armadilhas e momentos de furtividade para os ladrões, cenas de pancadaria para os guerreiros, enigmas e desafios mentais para os magos e até mistérios específicos, sagrados, para os seus personagens cléricos. E seja flexível. Caso a configuração das classes, dos arquétipos, dos tipos de personagens seja diferente do que você tem imaginado, você improvisa e vai adaptando para criar momentos específicos para cada um dos personagens. Uma dica para o meio da aventura é colocar alguns eventos extras para você ter flexibilidade na improvisação. Crie também uma lista de tesouros ou objetos importantes para o clímax que eles podem encontrar no meio da aventura. Então eles vão encontrar algum objeto que vai ser usado no clímax. O meio da história, uma aventura de investigação, por exemplo, é onde você deve colocar as pistas que irão revelar o segredo escondido no clímax. E tenha sempre em mente, mantenha a aventura fluindo, mantenha a tensão alta e não deixe a energia cair. Aventuras curtas exigem muito controle de tempo do mestre. Caso os eventos planejados estejam tomando mais tempo que o disponível, improvise, corte o excesso, corte evento extra e inicie o clímax no momento que for apropriado. Faça que o seu clímax seja memorável. Crie um bom antagonista ao narrar e capriche para ser emocionante. Se for um combate, que ele seja bem difícil. Se for a revelação de um mistério horrendo, capriche no drama, narre da melhor forma possível. Se for, por exemplo, uma grande fuga para sobreviver a algo que não pode ser combatido, o lugar de zaba, por exemplo, faça com que essa fuga seja perigosa, emocionante e cheia de momentos de tensão. Se você criar um clímax sensacional, os jogadores irão se lembrar da sua aventura curta por muito tempo. Agora vamos ver mais algumas dicas importantes sobre aventuras curtas ou aventuras one shot. Antes de mestrar, converse com seus jogadores. Explique que eles têm que cooperar porque você não terá muito tempo para grandes explorações. Os jogadores devem entender que eles precisam ajudar e colaborar no ritmo da aventura, pegar as pistas do mestre, a indicação que o mestre vai dando e seguir em frente. Calcule também o tempo dos combates ou eventos que envolvem regras de acordo com o sistema que você está usando. Então, por exemplo, se você está usando no caso do D&D, no caso do Dragon e outros RPGs tradicionais de fantasia medieval, por exemplo, eu costumo preparar dois a três combates no máximo para uma sessão de duas horas e três a quatro combates no máximo para uma sessão de quatro horas, incluindo o clímax. Outra sugestão para RPGs de fantasia medieval tradicional é usar personagens dos jogadores de níveis mais baixos, primeiro, segundo, terceiro, quarto nível no máximo, porque isso reduz o número de rolagens de dados e vai mais rápido a aventura. As batalhas e os encontros se resolvem mais rapidamente e você pode, pau, seguir mais rápido para até o clímax. Uma boa dica é controlar o ritmo e a progressão da sua aventura através do seu relógio. Se você só tem duas horas, por exemplo, divida os eventos que você planejou nessas duas horas. Se você tiver mais tempo, divida os eventos no tempo. Então, por exemplo, no caso você tem duas horas para mestrar. Faça o começo da aventura nos primeiros 30 minutos, o meio na hora seguinte e o clímax nos 30 minutos finais, por exemplo. Se você vê pelo relógio que a mesa está atrasada, improvise e corte eventos intermediários e comece a narrar o clímax ou a improvisar um fechamento de história, adaptando, é claro, ao que acontece na sua mesa do jogo. E é isso aí, pessoal. Eu espero que essas dicas ajudem vocês a mestrar aventuras curtas ou aventuras one shot. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal Newton Nitro para dicas semanais de RPG, dicas para escritores e resenhas de livros e quadrinhos que eu li e achei do demais. Além de muitas outras coisas e sessões gravadas de RPG, o Nitro Sessions. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Danjo, que é o meu blog de RPG, o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. E me siga no Instagram, Newton Nitro, para dicas diárias de RPG, dicas para escritores e um monte de outras coisas mais. Então, conheça também o meu canal Newton Nitro, a minha página Newton Nitro lá no Facebook. Tem bastante coisa. Eu trabalho com leitura crítica para escritores, tanto de romance, literatura, quanto de RPG, onde eu analiso manuscritos, coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. Eu também faço revisão de texto em português e tradução para o inglês. Basta entrar em contato para um orçamento, preços acessíveis. E para quem estiver interessado, eu também trabalho com aulas de inglês por Skype, aulas particulares, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. E conheça aqui no YouTube o Melhor em Seu Inglês, que é o meu canal aqui do YouTube com dicas diárias de inglês, com videoaulas de inglês e mais de 800 videoaulas para você aprender inglês sozinho. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro e aguardem o meu romance Marca da Caveira. A Marca da Caveira é o primeiro volume da trilogia Legião, uma saga de fantasia medieval, sombria e adulta feita para o cenário de RPG Legião, a Era da Desolação, da editora Redbox. E o cenário Legião, a Era da Desolação, que também conta com os meus escritos, e que é o cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon, começará a pré-venda agora, dia 24 de fevereiro de 2019, no dia do RPG. E vamos jogar RPG, pessoal, porque jogar RPG é doido demais. Até o próximo Nitro Dungeon!